LB 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 Comportar positif, tem o mundo negativ Tem buqueda efektiv, tinta bira ansportif Se eu me trago ou não, eu me importo de um policy Eu me importo de uma indústria, tenho que me plantar assim Tanto um balé, o resto é caro, frio e o dela é baixo Shoutout para a Harmony, Royston Amber Family Vem para o seu enemy, loyalty Tenho que me importar sem saber, o que é só eu te inverti Leve minha vida sem um panique Tá bloado, tá tosse, homem, não tá vix, tá triste, mas não tá chorando assim Minha testa é loyalty, um diabo faz a clama de Muzicos é para terapia, bofaia, não é assim Lífter Josh, o gosto da humildade, tra a ribo, chemistry Flow com style e melody, um gosto que me está passando spit Blast-me track, tem um no G, cansado de me rejuta blit Entra, make sense, se bom te tra a senga, o mundo quita eng Tanto um balbo, tem amigo e na notaril Nandico me ar, saco um copacá e fil Eh, tem a coca a me, ah VAMARI NATION TANHO 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 Tchau, tchau.